As tatuagens são uma forma de arte corporal que tem sido praticada por diversas culturas ao longo da história. Cada tatuagem carrega consigo um significado único e pessoal para quem a usa. Neste vídeo, vamos explorar o profundo significado por trás da tatuagem de cruz. Mas antes, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar recebendo vídeos sobre tatuagens. A cruz é um símbolo antigo que tem sido encontrado em diversas culturas e religiões ao redor do mundo. Desde as antigas civilizações egípcias até as tradições cristãs e celtas, a cruz tem desempenhado um papel significativo na vida das pessoas. Para os cristãos, a cruz é um símbolo sagrado que representa a crucificação de Jesus Cristo e sua ressurreição. Ela é um lembrete da fé, da redenção e do amor divino. Muitos cristãos optam por tatuar uma cruz como uma expressão visível de sua devoção e crenças religiosas. A tatuagem de cruz pode assumir várias formas e estilos. Algumas pessoas preferem cruzes simples e minimalistas, enquanto outras optam por designs mais elaborados, incorporando detalhes e símbolos adicionais. Essas variações adicionam camadas de significado pessoal à tatuagem. Além do significado religioso, a tatuagem de cruz pode ter interpretações simbólicas mais amplas. Para alguns, a cruz representa a coragem e a força para superar desafios e adversidades na vida. Para outros, pode representar um momento de transformação pessoal ou uma lembrança de um ente querido perdido. É importante ressaltar que a tatuagem de cruz não é exclusiva do cristianismo. Em muitas culturas, a cruz tem significados diferentes e únicos. Por exemplo, a cruz celta, com seus nós intricados, representa a conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. A cruz egípcia, também conhecida como Ankh, é um símbolo de vida eterna e fertilidade. Cada pessoa que decide tatuar uma cruz traz consigo sua própria história e motivações. A tatuagem de cruz permite que as pessoas expressem sua espiritualidade, crenças e identidade de maneiras únicas. Ela pode servir como uma forma de autodescoberta e autenticidade. Infelizmente, como acontece com qualquer forma de expressão corporal, as pessoas com tatuagens de cruz podem enfrentar preconceitos e estereótipos. É importante lembrar que uma tatuagem não define completamente uma pessoa, e cada indivíduo merece ser valorizado por sua essência, caráter e valores, para além de qualquer símbolo na pele. A decisão de tatuar uma cruz deve ser considerada cuidadosamente, assim como qualquer outra tatuagem. É importante escolher um tatuador experiente de confiança, que possa criar uma obra de arte duradoura e significativa. Lembre-se de que a tatuagem de cruz é algo que estará com você para o resto da vida. Em resumo, a tatuagem de cruz é um símbolo poderoso e carregado de significado. Seja como uma expressão de fé religiosa, uma representação de superação pessoal ou um elo com uma cultura ancestral, a cruz tem a capacidade de transmitir mensagens profundas e pessoais. No final das contas, o que importa é a conexão pessoal que cada indivíduo tem com sua tatuagem de cruz. Esperamos que este vídeo tenha oferecido uma visão abrangente e informativa sobre o significado da tatuagem de cruz. Lembre-se sempre de que o poder dos símbolos está na interpretação pessoal e que uma tatuagem é uma forma única de expressão individual. Obrigado por assistir.